Mais uma vez o milagre eleitoral entra em cena, isso mesmo Eu apelidei do milagre eleitoral esses fenômenos que acontecem costumeiramente Na Venezuela, por exemplo, onde sempre vence o candidato chavista da ditadura Por uma pequena diferença, ele sempre atinge 51, 52% Este é um fenômeno que tem que ser repetido Dessa vez, Maduro, na pesquisa de Boca Diurna Então as pessoas ali, declarando o seu voto, ele estava perdendo com mais de 70% dos votos Era impossível reverter Teve lugares que Maduro teve zero votos Mas o que aconteceu? O CNE, que cuida das eleições, é completamente dominado por Nicolás Maduro Maduro e seus asseclas Ele simplesmente declarou Maduro venceu com 51% Aí fala assim, as pessoas pediram Nos prove, mostre aqui a prova física de que ele venceu Eles não mostram Porque os boletins dos lugares que as pessoas ficaram cobrando E investigando, ali pedindo pra ver Todos eles, aonde quer que seja, Maduro estava perdendo Inclusive também, um funcionário acabou tirando uma selfie de um lugar lá Da suposta contagem dos votos e tal E ele se esqueceu que os gráficos ali estavam nas telas E mostrando que Maduro estava perdendo com uma diferença gigantesca O candidato Edmundo estava com mais de 60% dos votos Mas o milagre eleitoral aconteceu Na hora de divulgar o vencedor, Maduro 51,2% Só que também, na somatória de todos os candidatos Tem outro milagre que também ocorreu Deu mais de 132% de votos Como que isso é possível, né? Então não atingiu 100%, deu 132% Então, só pra você ter ideia, né? Do tamanho do escândalo e da mentira Do ditador Nicolás Maduro Não existe ditador que saia por meio de eleição Essa é a realidade Bom, vamos lá? Não esquece do like, se inscrever no canal e ativar as notificações Aqui você pode ver, então, a televisão lá da Venezuela Divulgando os resultados, né? Olha só o show de horrores Aí coloca todos os candidatos ali E quando você soma Neste momento ali já estava dando 132,2% Eu acredito que só vai até 100% Mas ali já deu 132% E o que é de curioso é que todos os outros candidatos Além de Maduro e Gonzalez Os outros candidatos ficaram com 4,6% Qual é a possibilidade disso acontecer, gente? Não tem, não existe possibilidade, né? Isso é matematicamente, estatisticamente impossível Mas eles fizeram na cara dura Por quê? Eles tratam o povo, né? O Nicolás Maduro Como um bando de ignorantes Não, vamos dominar Tá dominado mesmo e acabou, né? Então é assim que ele trata Então o Maduro perdeu a eleição Mas venceu, né? Venceu entre aspas Bom, a líder da oposição A Maria Corina E do lado dela está o Edmundo Que é o candidato, né? Eles, né? Disseram Isso daqui não tá certo Eles contestaram, então O resultado eleitoral Que foi o CNE, né? O Conselho Nacional Eleitoral Que divulgou Que declarou a vitória, né? Então eles estão dizendo Pra comunidade internacional Que isto foi um roubo Na cara dura, né? Aqui tá o CNE Esse CNE foi criado Por Hugo Chávez E ele fazendo a declaração, né? Então, ou seja Eles contam o voto Então como é que você Vai confiar Nesses caras Que são aliados de Maduro Feito pelo partido dele Esse Conselho Nacional Eleitoral Divulgando o vencedor Mas não apresentando As provas E simplesmente Não, ele venceu Acredite em mim, né? Ele venceu Contrariando todas as pesquisas De boca de urna Onde Maduro perde Com uma Assim, ó Diferença Gritante Não é pouca diferença, não É algo assim Com mais de 70% Que ele perde, tá? E ele simplesmente Falou, ó Tá aqui Este é o vencedor Nicolás Maduro Aí, acabou Não fala em nada Bom O Boric Do Chile Presidente do Chile Me surpreendeu O Milley da Argentina O Luiz Que é o presidente do Uruguai Eles não reconheceram O resultado eleitoral Então a comunidade internacional Reagindo O Brasil, por enquanto Não se manifestou O Brasil Que é um aliado de Maduro O governo brasileiro De longa data Não se manifestou Nem a favor Nem contra E eu acredito Que muito em breve Vai ter uma manifestação E não vai surpreender O povo brasileiro Esta é a foto Onde um funcionário Do centro de Contagem de votos Ele fez uma selfie Ele decidiu Vamos fazer uma selfie Vamos dar um orgulho Para o chefe Olha chefe Estou fazendo uma selfie Só que o cara É assim Com uma inteligência Tão limitada Que ele produziu Provas contra eles mesmos Porque Atrás dele Você pode ver Ali o que Os gráficos em azul Está vendo O azul É o candidato Edmundo E o vermelho É o Maduro Em todos os gráficos Nas televisões Ali do lado Por exemplo O Maduro está perdendo E perdendo E muito Mas aí Eles ativaram O milagre eleitoral Fizeram o milagre eleitoral Então aqui Já está Uma das provas Vamos dizer assim De que A eleição No resultado Que foi divulgado Não remete A realidade O Maduro também Acusou a Argentina Costa Rica Equador Guatemala Panamá Paraguai Peru Uruguai República Dominicana De estarem Atentando Contra a democracia Soberania da Venezuela A democracia Atentando A contra a democracia Olha Com esses países Exigindo que o CNE Que organiza as eleições E conta os votos E que é totalmente Controlado por Maduro Divulgue todas as atas Para provar Que Maduro Venceu a eleição Apesar de todas as pesquisas E bocas de urna Indicarem uma grande vitória De Edmundo Gonzalez Eu acredito Que nos próximos dias Os caras vão correr Para fabricar Umas atas É lógico Para falar Está aqui Está vendo Aqui estão As provas Eu não duvido nada Segundo a oposição Venezuelana O CNE Se recusa Fornecer as atas O que significa Que na prática O CNE Simplesmente Disse que Maduro ganhou Mas não provou Essa afirmação Por meio das atas Diz aí Postou lá até hoje No mundo militar Então só para você Ver o que vem acontecendo Então Edmundo Gonzalez Que aparecia com vantagem De mais de 30 pontos Nas pesquisas Disse que o CNE Controlado por Nicolás Maduro Não entregou a maioria Das atas eleitorais Então ele também Fazendo a declaração Falando E o mundo inteiro Assistindo Eu fico me perguntando Também uma coisa Os Estados Unidos Que se porta Como o guardião Do mundo Os caras Foram em países Tão longes E eles diziam Que era para Vamos restabelecer A democracia Aí eu pergunto Por que Cuba Nunca teve sua Tão do ladinho Tão pertinho Nunca teve sua Democracia restabelecida E esse show De horrores Aqui continua Tantos e tantos E tantos anos E a Venezuela Hoje É um narco-estado E tem suas alianças Com as piores ditaduras Do mundo E é um perigo Para a região E até agora Nada acontece O cara continua lá E provavelmente E vai continuar Você acha que ele Simplesmente vai Não, na verdade Olha, está aqui Realmente Olha, a pressão internacional Nós estamos aqui Arrependidos Vamos reconhecer O resultado Você acha que vai adiantar A pressão internacional Qualquer coisa Esses caras só conhecem Uma linguagem É só uma língua O próprio Alomans Que tem mostrado O que está acontecendo Na Venezuela Feito comentários E ele retuitou Essa A questão Das pesquisas De boca diurna Que mostravam O Gonzalez vencendo E o resultado final Com 51 E olha Pasme Muita gente Na Rede X Já estava falando Antes Antes, né Pena que quando Divulgar o resultado Maduro vai estar Com 51% E deu igualzinho Todo mundo Sabe o roteiro Todo mundo sabe Mas infelizmente O povo venezuelano Ele está com Um pouco aí Um pouco não Muito As mãos atadas As forças militares E os coletivos Que ele chama Esses paramilitares Criminosos Todos estão a serviço Da ditadura E o povo Quando se levanta Acaba pagando o preço Mais caro que tem Muitos acabam perdendo a vida O que vai acontecer A seguir Nesse show de horrores Vai ser Uma redundância Vai ser ainda mais Horroroso Vocês verão Eleições foram realizadas De forma exemplar Disse ele E pediu Respeito A soberania Alguns meios De comunicação Estão chamando ele Pelo que ele é Ditador Como é o caso Do Metrópolis Mas a CNN Por enquanto Chama de presidente Tem uns meios De comunicação Que ainda chamam ele De presidente O próprio Elon Musk Retuitou também Um tweet Da Kamala Harris Isso mesmo Ela dizendo Sobre A eleição Da Venezuela No dia 28 Ela postou o seguinte Mais ou menos isso Os Estados Unidos Estão com o povo Da Venezuela Que expressou A sua voz hoje Numa eleição Presidencial Histórica A vontade do povo Venezuelano Deve ser respeitada Apesar de muitos Desafios Nós continuamos Trabalhando juntos Por mais democracia Nossa essa palavra Por mais democracia Prosperidade E segurança No futuro Para o povo da Venezuela Em nenhum momento Ela fala Sobre O que está acontecendo Na verdade Na Venezuela Aí um cara Chamado Gunter Ele retuitou E disse assim Os Estados Unidos Se tornarão uma Venezuela Se o Trump Não for eleito E o Elon Musk Disse Eu acredito Que o risco Disso É muito real E é realidade Se você ver O lançamento Da campanha De Kamala Harris Você vai cair pra trás Depois dá uma pesquisada Se quiser eu trago Nos próximos vídeos Bom Até o Ivan Kleber Trouxe uma linha do tempo E ele coloca A oposição denuncia Que não tem acesso A notas Os boletins da urna A comissão eleitoral Proclamou Maduro Como vencedor Com 51.12% E o Gonzales Com 44.2% Com os demais candidatos Com 4.6% Dos votos Que dariam um total De 132,2% A matemática Já não existe por lá Maria Corina Líder da oposição Garantiu que a oposição Obteve 70% Dos votos Nas eleições venezuelanas A vitória Esmagadora O secretário de Estado americano Antony Blinken Declarou Temos sérias preocupações De que os resultados Anunciados Não reflitam a vontade Dos votos Ou votos Do povo venezuelano O chefe Da diplomacia Da União Europeia Pediu total transparência O ministro dos negócios Estrangeiros Espanhol Não reconheceu Os resultados eleitorais Na Venezuela E apela a publicação Dos boletins Então a repercussão Totalmente Internacional Aqui o presidente Do Uruguai E pra gente finalizar Eu deixei até aqui A declaração do Milley Isso aqui é muito importante Pra gente finalizar O Milley disse Ditador Maduro Fora Os venezuelanos optaram Por acabar com a ditadura Comunista De Nicolás Maduro Os dados anunciam Uma vitória esmagadora Da oposição E o mundo espera Que este reconheça A derrota Após anos de socialismo Miséria Decadência E morte A Argentina Não vai reconhecer Mais Mais uma fraude E espera Que desta vez As forças armadas Defendam a democracia E a vontade popular A liberdade Avança na América Latina Essa foi a declaração Do Milley Tá certo? Bom E aqui eu quero que você ouça Da própria CNN O que que eles disseram Sobre a pseudo vitória De Nicolás Maduro Escute só A oposição Como eu dizia antes A Maria Corina Machado Deve enfrentar agora A prisão E ela tá aliás Impedida de deixar o país Então nem sequer O exílio Se torna uma alternativa Para ela Então é o regime Preparando aí A próxima etapa Um recrudescimento Da ditadura Chavista Com uma fraude eleitoral E com um pretexto Mais um pretexto Jurídico Para perseguir Os líderes da oposição Oposição Então veja né A Maria Corina O Edmundo Todos esses Que participaram E através deles Ficou exposto Para o mundo Os esquemas A ditadura Venezuelana Pagarão o preço Então essas pessoas Serão presas Nas próximas horas Ou dias Só aguardar As pessoas vão para a cadeia Vai ser um processo judicial Também fraudulento Assim como tantos outros Já estão presos O Maduro Por tudo o que ele Já fez Nessa vida Ele teria que ter Umas 15 vidas Para pagar Tudo o que esse cara Já causou Tantas vidas Que foram perdidas Tantas famílias Destruídas Destruindo o país Completamente Quanto que esse cara Já não roubou E quanto ele já Não tem dinheiro Nessas ditaduras Amigas dele Que ele faz A reserva Com certeza E o povo Vivendo na miséria Mas é isso Que dá A escolha errada Foi lá atrás Caíram no canto Da sereia Vamos lá O socialismo Uma coisa linda Vem cá Vamos lá A justiça social Você vai ter Saúde de graça Eles usam As mesmas coisas Empregos Para todo mundo Igualdade É aquela coisa Sempre o de graça Os benefícios O bolsa Prometeram de tudo E nivelaram a população Realmente como prometeram Mas na miséria Na fome No desespero E agora as pessoas Não tem como lutar Estão de mãos atadas Dependendo Da vontade Do próprio ditador Em deixar o poder O que A história do mundo Conta que eles não fazem isso Ou De uma nação estrangeira Como os Estados Unidos Decidirem fazer uma intervenção O que vai ser muito difícil E aí Pois é Este é o cenário A ditadura continua Na Venezuela Agora cada vez mais exposta O mundo está vendo Mas Que ação o mundo Vai tomar para isso Deixe a sua opinião Comenta aí Que é importante Se inscreve no canal Ative as notificações Tá bom E convido todos No primeiro link Aqui na descrição Você clicando Você vai até o meu WhatsApp Onde eu vou começar A te ensinar Como que você pode Fazer como eu Trabalhar através da internet Usando o seu celular O seu notebook Seja no Brasil Ou fora do Brasil Como eu Seja ganhando em real Ou até mesmo em dólar Então eu quero te ensinar isso Primeiro link Um grande abraço Que Deus abençoe Até a próxima